A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 121 quilos de cocaína em duas motocicletas BMW na manhã desta segunda-feira. Dois traficantes foram presos na ação que ocorreu na BR-470 em Barracão. Durante uma operação com o apoio do Serviço de Inteligência da PRF, os policiais abordaram duas motocicletas de alta cilindrada que estavam vindo de Santa Catarina, suspeitas de estarem sendo utilizadas para o cometimento de crime. Os PRFs localizaram as motos entrando no Rio Grande do Sul e montaram uma barreira para a abordagem. Um dos motociclistas, ao se deparar com um bloqueio policial, abandonou a moto e fugiu a pé por dentro de um banhado, mas foi alcançado e imobilizado dentro da água. Uma das motos estava equipada com três baús de carga e a outra com dois. Todos repletos de tabletes de cocaína. No total, foram apreendidos 121 quilos da droga, que poderia render mais de 20 milhões de reais aos criminosos. As duas motocicletas da marca BMW possuem 1.200 cilindradas e têm valor de mercado na faixa de R$ 60 mil cada uma. De acordo com a PRF, elas são da mesma quadrilha que teve outras três motos similares apreendidas em Passo Fundo no mês de junho do ano passado, com 100 quilos de cocaína. As três hoje são viaturas da PRF. Os presos foram encaminhados para a área judiciária local com as motos e a droga.